Olha os seus olhos lindos e no olho a vejo Eu acho que me perco buscando um abraço Sei que não sou juiz, tampouco advogado Mas teu sorriso é o culpado desse meu estado Se na vida não há certeza de uma coisa eu tenho Se você não existisse eu te inventava E nem duvide que em outras vidas passadas Eu fui seu homem e você minha amada O teu sorriso é o teu ponto forte Teu ponto forte é o meu ponto fraco Desate os laços que nos embaraçam Quero viver pra morrer em seus braços O teu sorriso é o teu ponto forte Teu ponto forte é o meu ponto fraco Desate os laços que nos embaraçam Quero viver pra morrer em seus braços Na pegada do coiote Bota na melhor pegada de forró do Brasil, papai Bota na melhor pegada de forró do Brasil, papai Sei que não sou juiz, tampouco advogado Mas teu sorriso é o culpado desse meu estado E se na vida não há certeza de uma coisa eu tenho Se você não existisse eu te inventava E nem duvide que em outras vidas passadas Eu fui seu homem e você minha amada O teu sorriso é o teu ponto forte O teu ponto forte é o meu ponto fraco Desate os laços que nos embaraçam Quero viver pra morrer em seus braços O teu sorriso é o teu ponto forte Teu ponto forte é o meu ponto fraco Desate os laços que nos embaraçam Quero viver pra morrer em seus braços É diferente Na pegada do boiote A banda das aqueadas Ponto Forte é o nome da canção Sou apaixonado, sou apaixonado Por forró e vaquejada, cavalo, mulher e gado Sou apaixonado, sou apaixonado Por forró e vaquejada, cavalo, mulher e gado Quem foi que chegou, menino? Foi o coiote das vaquejadas É diferente A melhor pegada de forró no Brasil Na pegada do coiote, papai Meu cavalo preparado está perto do jiquinho Todo aperreado já sabe que vai cair Assim pra ser vaqueiro, chapéu de coro de mão O locutor já tá gritando que chegou o campeão E a mulherada grita da arquibancada Quem foi que chegou O coiote das vaquejadas Eu sou apaixonado, sou apaixonado Por forró e vaquejada, cavalo, mulher e gado Eu sou apaixonado por forró e vaquejada, cavalo, mulher e gado O meu cavalo preparado está perto do jiquinho Todo aperreado, todo aperreado, já sabe que vai cair O meu cavalo preparado já sabe que vai cair Mas se passei vaqueiro, chapéu de coro de mão O locutor já tá gritando que chegou o campeão E a mulherada grita da arquibancada, quem foi que chegou o menino O coiote das vaquejadas Eu sou apaixonado, sou apaixonado por forró e vaquejada, cavalo, mulher e gado Eu sou apaixonado, sou apaixonado por forró e vaquejada, cavalo, mulher e gado Eu sou apaixonado, sou apaixonado por forró e vaquejada, cavalo, mulher e gado Sou apaixonado, sou apaixonado Forrói, vaquejada, cavalo, mulher e gado O mal do esperto é achar que todo mundo é besta E pode fazer o que quer na certeza Que a desculpa sempre vai colar Comigo não rola, se quer brincar de sentimento vai embora Se quer a vida de solteira então vá Nem adianta implorar Pode beber, ligar, chorar, só louçar, não pega nada Onde você aprendeu, tô dando aula Onde você aprendeu, tô dando aula Pode beber, ligar, chorar, só louçar, não pega nada Onde você aprendeu, tô dando aula Onde você aprendeu, tô dando aula Na pegada do coiote É diferente O mal do esperto é achar que todo mundo é besta E pode fazer o que quer na certeza Que a desculpa sempre vai colar Comigo não rola, se quer brincar de sentimento vai embora Se quer a vida de solteira, se quer a vida de solteira então vá Pode beber, chorar, só louçar, não pega nada Onde você aprendeu, tô dando aula Onde você aprendeu, tô dando aula Pode beber, ligar, chorar, só louçar, não pega nada Eu tô dando aula Eu tô dando aula Onde você aprendeu Eu tô dando aula Eu tô dando aula Eu tô dando aula Cheirinho bom Só eu sei tirar aquele seu batom vermelho Roubando um beijo É Seu sorriso lindo me faltar Eu me apaixono nesse seu olhar perfeito Aqui perfeito Apaixonado eu tô Você também amou É loucura A aventura Não tem jeito A nossa pegada é bem diferente Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel A mídia falando e a gente gostando Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel É mel Você não é boa, não Você é mel Na pegada do coiote É diferente Só você tem aquele cheirinho bom Só eu sei tirar aquele seu batom vermelho Roubando um beijo É Seu sorriso lindo me faltar Eu me apaixono nesse seu olhar perfeito Aqui perfeito Apaixonado eu tô Você também amou É loucura A aventura Não tem jeito A nossa pegada é bem diferente Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel A mídia falando e a gente gostando Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel Na pegada do coiote Só você tem aquele cheirinho bom Só eu sei tirar aquele seu batom vermelho Roubando um beijo É Seu sorriso lindo me faltar Eu me apaixono nesse seu olhar perfeito Aqui perfeito Apaixonado eu tô Você também amou Você também amou É loucura Você não é boa, não é mel A nossa pegada é bem diferente Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel A mídia falando e a gente gostando Se amando vai até o céu Você não é boa, não é mel Você não é boa, não é mel É mel É mel É mel Na pegada do coiote Você não é boa, não Seu mel Você não é boa, não Meu coração é vagabundo Minha alma é transparente Você não vê, mas você sente Que essa paixão não vai pra frente Coração vagabundo é o nome da canção, pai Ô, normal não Mel essa daqui, viu? Escuta aí, ó Você tá curtindo a melhor pegada de forró do Brasil? Na pegada do coiote, mãe Já sofri muito por amor e agora vou curtir Cair na noite com as amigas pra me divertir Tem um lema na minha vida que eu vou te contar É só ficar, passar a noite e não se apegar Não liga no outro dia, pois não vou atender Isso é só uma curtição entre eu e você Desculpa aí, novia Se tu não me entendeu É que eu não posso É impossível ser somente teu Meu coração é vagabundo Minha alma é transparente Você não vê, mas você sente Que essa paixão não vai pra frente Meu coração é vagabundo Minha alma é transparente Você não vê, mas você sente Que essa paixão não vai pra frente Aô, coração vagabundo Que férias Já sofri muito por amor e agora vou curtir Cair na noite com as amigas pra me divertir Tem um lema na minha vida que eu vou te contar É só ficar, passar a noite e não se apegar Não liga no outro dia, pois não vou atender Isso é só uma curtição entre eu e você Desculpa aí, novia Se tu não me entendeu É que eu não posso É impossível ser somente teu Meu coração é vagabundo Minha alma é transparente Você não vê, mas você sente Que essa paixão não vai pra frente Meu coração é vagabundo Minha alma é transparente Você não vê, mas você sente Que essa paixão não vai pra frente Na pegada do coiote Sofrer com quem não presta O nome da canção já é diferente É, não é? Na pegada do coiote Diferente Diferente Saí da zona de conforto pra te esquecer Eu troquei até de cidade pra não mais te ver Dejei tudo pra trás e comecei minha vida do zero Pra ver se esqueço do passado e se me recupero Tava indo bem até ir pra balada Quando cheguei lá que vi a desgramada Beijando outra boca na minha frente A vista embaçou, minha pressão caiu O mundo girou, me veio um calafrio Se tem uma dor nessa vida É sofrer por quem não presta por uma bandida É sofrer por quem não presta por uma bandida É sofrer por quem não presta por uma rapariga Triste do homem que não tem uma conta pra pagar e uma mulher pra roer Saí da zona de conforto pra te esquecer Eu troquei até de cidade pra não mais te ir Deixei tudo pra trás e comecei minha vida do zero Pra ver se esqueço do passado e se me recupero Tava indo bem até ir pra balada Quando cheguei lá que vi a desgramada Beijando outra boca na minha frente A vista embaçou, minha pressão caiu O mundo girou e deu um calafrio Se tem uma dor nessa vida É sofrer por quem não presta por uma bandida É sofrer por quem não presta por uma bandida É sofrer por quem não presta por uma rapariga É sofrer por quem não presta por uma bandida Essa é a canção papai Sofrer por quem não presta É diferente Saí de casa pra vencer na vida E de lá poder ajudar os meus pais Graças a Deus ele me abençoou Tudo isso eu consegui até um pouco mais Mas o que adianta a gente ter dinheiro e fama Se a felicidade mora em outro lugar Eu vou sair dessa rotina Eu vou largar a capital Pra minha serra eu vou voltar Meu velho espera Eu tô chegando Eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Meu velho espera Eu tô chegando Eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Pode a vida mudar Mas eu garanto que eu não saio mais do meu lugar Na minha serra tem o meu roçado Tem cavalo e gado Tudo que eu sempre quis Ai eu deixei toda minha família Deixei a vaquejada Larguei minha raiz Mas o que adianta a gente ter dinheiro e fama Se a felicidade mora em outro lugar Eu vou sair dessa rotina Eu vou largar a capital Pra minha serra eu vou voltar Meu velho espera Eu tô chegando Eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Meu velho espera Eu tô chegando Eu tô voltando pro lugar que amo Eu tô voltando pro lugar que amo Pode a vida mudar Mas eu garanto que eu não saio mais do meu lugar Você tá curtindo a melhor pegada de forró do Brasil, papai Na pegada do coiol Você já perdeu sua vez algum dia? Perdi minha vez Essa é a canção E quem vê até acha que você tá feliz Eu sei que você quer transparecer Mas o seu coração não condiz com esse sorriso aí Com esse novo casa aí Eu sei que você não vai me esquecer E logo vai voltar pra mim Perdi minha vez Pra cada atual sempre vai existir um ex Uma ex-decepção Tem um ex sem noção Mas eu sou o ex que é dono do seu coração Perdi minha vez Pra cada atual sempre vai existir um ex Pra cada atual sempre vai existir um ex Um ex-decepção Tem um ex sem noção Mas eu sou o ex que é dono do seu coração E esse atual aí vai virar ex e você vai voltar pra mim E esse atual aí vai virar ex e você vai voltar pra mim E quem vê até acha que você tá feliz Eu sei que você quer transparecer Mas o seu coração não condiz com esse sorriso aí Com esse novo casa aí Eu sei que você não vai me esquecer E logo vai voltar pra mim Perdi minha vez Pra cada atual sempre vai existir um ex Uma ex-decepção Tem um ex sem noção Mas eu sou o ex que é dono do seu coração Perdi minha vez Pra cada atual sempre vai existir um ex Uma ex-decepção Tem um ex sem noção Mas eu sou o ex que é dono do seu coração E esse atual aí vai virar ex e você vai voltar pra mim E esse atual aí vai virar ex e você vai voltar pra mim Aô, sertão! Simplicidade do sertão é o nome da canção Na pegada do coiote, papai! É diferente Tenho simplicidade e vivo no interior Mas se me criei na fazenda de vovô Aqui não falta nada Minha maior riqueza é tomar banho de açude Contato com a natureza Tenho simplicidade e vivo no interior Mas se me criei na fazenda de vovô Aqui não falta nada Minha maior riqueza é tomar banho de açude Contato com a natureza Bebo água do pote, goto lenha pro fogão Bebo água na cacimba, cuido do meu alazão Meu rancho no pé de serra Eu falo com humildade Aqui não falta nada Não troco pela cidade Oh, vaqueiro Oh, vaqueiro Boiada Oh, vaqueiro O meu maior orgulho é correr em vaquejada Oh, vaqueiro Boiada Oh, vaqueiro O meu maior orgulho é correr em vaquejada Bebo água do pote, goto lenha pro fogão Bebo água na cacimba e cuido do meu alazão Meu ranchinho no pé de serra Eu falo com humildade Aqui não falta nada Não troco pela cidade Oh, vaqueiro Ei, ei Boiada Oh, vaqueiro O meu maior orgulho é correr em vaquejada Oh, vaqueiro Ei, ei Boiada Oh, vaqueiro O meu maior orgulho é correr em vaquejada Oh, vaqueiro Ei, ei Boiada Oh, vaqueiro O meu maior orgulho é correr em vaquejada Oh, vaqueiro Ei, ei Boiada Oh, vaqueiro O meu maior orgulho é correr em vaquejada E se for com a melhor pegada de forró do Brasil, papai Aí sim eu tô vendo Na pegada do conhote, papai Você tá curtindo a melhor pegada de forró do Brasil? É na pegada do conhote O nome da canção é Você chegou pra ficar Você chegou pra ficar De te perder eu juro eu morro de medo Ah, como eu queria estar com você Ah, como eu queria poder te abraçar Eu olho o relógio e o tempo não passa Vê se volta logo pra gente se volta logo pra gente se amar Ah, como eu queria estar com você Ah, como eu queria poder te abraçar Eu olho o relógio e o relógio e o relógio e o relógio e o tempo não passa Vê se volta logo pra gente se amar Ah, bateu saudade Ah, seu corpo no meu e você toda molhada Ah, bateu saudade Ah, bateu saudade Ah, bateu saudade Ah, bateu saudade daquela sentada Ah, seu corpo no meu e você toda molhada Ah, eita, graça me fere Na pegada do conhote Eu passei a noite toda imaginando Seu corpo no meu e a gente se amando Eu tô suado de tanto desejo É, está escrito não tem como negar Em minha vida você chegou pra ficar De te perder eu juro eu morro de medo Ah, como eu queria estar com você Ah, como eu queria poder te abraçar Eu olho o relógio e o tempo não passa Vê se volta logo pra gente se amar Ah, como eu queria ficar com você Ah, como eu queria poder te abraçar Eu olho o relógio e o tempo não passa Vê se volta logo pra gente se amar Ah, bateu saudade Daquela sentada Ah, seu corpo no meu e você toda molhada Ah, bateu saudade daquela sentada Ah, seu corpo no meu e você toda molhada Ah, seu corpo no meu e você toda molhada É, bateu saudade Na pegada do conhote Esse é o mais novo sucesso do Tik Tok Brasil Na pegada do coiote Quando a gente briga E meu amor Você me surpreende Com a sua sentada Quando a gente briga Quando a gente briga é que a transa é mais pesada Quando a gente briga e tome amor Diferente Na pegada do coiote Ainda não esqueci o que ocorreu ontem A gente discutiu Nós brigamos de monte Mas para resolver essa situação Bastou um beijo meu E vi sua reação Você me jogou no seu colchão E vi sua reação A gente começou e não parou mais não E não parou mais não Meu amor E meu amor Você me surpreende Com a sua sentada Quando a gente briga é que a transa é mais pesada Quando a gente briga e tome amor Meu amor, você me surpreende com a sua sentada Quando a gente briga é que a transa é mais pesada Quando a gente briga e tome amor na madrugada E tome amor na madrugada Ainda não esqueci o que ocorreu ontem A gente discutiu, nós brigamos de monte Mas para resolver essa situação Bastou um beijo meu e vi sua reação Você me jogou no seu colchão e vi sua reação A gente começou e não parou mais não E não parou mais não E meu amor, você me surpreende com a sua sentada Quando a gente briga é que a transa é mais pesada Quando a gente briga e tome amor na madrugada Meu amor, você me surpreende com a sua sentada Quando a gente briga é que a transa é mais pesada E quando a gente briga e tome amor Meu amor, você me surpreende com a sua sentada Quando a gente briga é que a transa é mais pesada Quando a gente briga é toma, toma Meu amor, você me surpreende com a sua sentada Quando a gente briga é que a transa é mais pesada Quando a gente briga é toma na madrugada Por que será que quando a gente briga A trança fica mais pesada, mais gostosa e diferente, papai? Sempre vai curtir a melhor pegada de forró no Brasil Na pegada do coriote O nome da música se chama Crise de Amor Ela é mais ou menos assim É, estou vivendo uma situação A minha vida se resume em solidão Sem ter você do lado É, já faz seis meses que ela me largou De lá pra cá não sei o que é amor Eu vivo abandonado Minha companhia é um litro de cachaça Que eu bebo pra receber se o tempo passa Só pode ter jogado uma mandiga em mim Não tem explicação pra eu tá sofrendo assim A tal da crise me pegou Mas não me falta grana A crise é de amor Não tem ninguém em minha cama A tal da crise me pegou E agora estou largado Sozinho sem ninguém Jogado e abandonado A minha crise é de amor A minha crise é de amor A minha crise é de amor Sem ter você do lado É, já faz seis meses que ela me largou De lá pra cá eu não sei o que é amor Eu vivo abandonado Minha companhia é um litro de cachaça Que eu bebo pra cc e ver se o tempo passa Só pode ter jogado uma mandiga em mim Não tem explicação pra eu tá sofrendo assim A tal da crise me pegou Mas não me falta grana A crise é de amor Não tem ninguém em minha cama A tal da crise me pegou E agora estou largado Sozinho, sem ninguém Jogado e abandonado A tal da crise me pegou Mas não me falta grana A crise é de amor Não tem ninguém em minha cama A tal da crise me pegou E agora estou largado Sozinho, sem ninguém Jogado e abandonado A minha crise é de amor Oh, 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 oh Eu selei o meu cavalo Fui pra vaquejada e lá te encontrei Você me olhou sorrindo e eu também confesso que eu te olhei Meu batistei anotou Que o clima entre a gente e rolou Eu fui pra bicha derrubar, eu vou na faixa Você torcendo da arquibancada Na vaquejada eu fui campeão E você ganhou o meu coração A gente foi pro meu caminhão Você mexeu de tesão Eu fiz seu corpo todo suar Aí eu te puxei no cabelo Na pegada do vaqueiro E fiz você se apaixonar A gente foi pro meu caminhão Você mexeu de tesão Eu fiz seu corpo todo suar Aí eu te puxei no cabelo Na pegada do vaqueiro E fiz você se apaixonar E o meu batistei anotou Que o clima entre a gente e rolou Eu fui pra bicha derrubar o boi na faixa Você torcendo da arquibancada Na vaquejada eu fui campeão E você ganhou O meu coração A gente foi pro meu caminhão Você mexeu de tesão Eu fiz seu corpo todo suar Aí eu te puxei no cabelo Na pegada do vaqueiro E fiz você se apaixonar A gente foi pro meu caminhão Você mexeu de tesão Eu fiz seu corpo todo suar Aí eu te puxei no cabelo Na pegada do vaqueiro E fiz você se apaixonar E o meu batistei anotou Que o clima entre a gente e rolou Você tá curtindo a melhor pegada Que o forró do Brasil Na pegada do coiote A banda do azar que é real Final de fila Escuta essa danção Os meus amigos Já tinham me avisado Não cai nessa cilada Sai dessa relação Pois já sabiam Que ela não prestava Que toda essa história Termina em traição Me apaixonei Me entreguei Só me lasquei Nessa história Mas a bebida E as raparigas Que me tiraram Dessa vida Dessa vida sofrida Na pegada do coiote E as raparigas Me entreguei Só me lasquei Só me lasquei Só me lasquei Nessa história E as raparigas E as raparigas Com as raparigas E 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 as raparigas Agora é tarde Agora é tarde Mas o jogo virou Ficar na saudade Na pegada do coiote É diferente Não quero mais saber da sua vida Nem se você tá tendo recaídas Hoje está fazendo um mês que você me deixou Só pra você saber Já esqueci você Já mudei de contato Estou com a sua melhor amiga Vai, mete a cara na bebida Sei que você tá com saudade E agora é tarde Agora é tarde E mete a cara na bebida Sei que você tá com saudade E agora é tarde Agora é tarde Vai, mete a cara na bebida Sei que você tá com saudade Agora é tarde Agora é tarde E mete a cara na bebida Sei que você tá com saudade Agora é tarde Agora é tarde Mas o jogo virou Fica na saudade Tchau, brigado Fica na saudade Na pegada do coiote Falando de amor Gado manche Seu doutor, me ajude por favor É que o vaqueiro anda bebendo sofrido Se apaixonou por uma vaqueira ligada E hoje vivo apaixonado e está correndo o perigo A equipe tá sofrendo, o patrão quer desistir Vendo seu melhor vaqueiro na pista descair E o cavalo quer a primeiro lugar Tem dez corridas que não sabe o que é ganhar E o cavalo quer a primeiro lugar Tem dez corridas que não sabe o que é ganhar Vaqueiro vem, cê pode contar comigo Além de esteja, serei sempre o seu amigo Eu me ajoelho e peço adeus em oração Nossa dupla vai voltar, fazer boi bolar no chão Eu me ajoelho e peço adeus em oração Nossa dupla vai voltar, fazer boi bolar no chão Ô, 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 ô Na pegada do coinage É diferente A culpa é da galega Essa é a nossa homenagem a todas as galegas do Brasil e do mundo A culpa sempre foi dela, a culpa é da galega É diferente A mulher dos meus sonhos tem um corpo perfeito Eu não sabia que existia alguém tão linda desse jeito Não deu pra evitar, é paixão verdadeira Que entra pra gente nascer um amor que é pra vida inteira Eu me apaixonei pelo teu sorriso O seu lindo corpo é todo natural Se existe outra é no paraíso Porque aqui na terra eu nunca vi igual Eu me apaixonei pelo teu sorriso O seu lindo corpo é todo natural E se existe outra é no paraíso Porque aqui na terra eu nunca vi igual Mas eu me viciei no beijo da galega Na cama ela me deu uma surra de amor E depois de tudo que aconteceu Ela falou no meu ouvido que também gostou Mas eu me viciei no beijo da galega Na cama ela me deu uma surra de amor E depois de tudo que aconteceu Ela falou no meu ouvido que também gostou A mulher dos meus sonhos tem um corpo perfeito Eu não sabia que existia alguém tão linda desse jeito Não deu pra gente nascer um amor que é pra vida inteira Eu me apaixonei pelo teu sorriso O seu lindo corpo é todo natural Se existe outra é no paraíso Porque aqui na terra eu nunca vi igual Eu me apaixonei pelo teu sorriso O seu lindo corpo é todo natural E se existe outra é no paraíso Porque aqui na terra eu nunca vi igual Mas eu me viciei no beijo da galega Na cama ela me deu uma surra de amor E depois de tudo que aconteceu Ela falou no meu ouvido que também gostou Mas eu me viciei no beijo da galega Na cama ela me deu uma surra de amor E depois de tudo que aconteceu Ela falou no meu ouvido que também gostou É-te-te-s E depois de tudo que aconteceu Ela tacuiu Ela Depression Ela・ a e-te-te-se E depois de tudo que aconteceu Ela me mandou Eles são homens Elaкивou Manipular é o nome da canção Escuta aí Quando você me disse adeus Você nem imagina o quanto doeu Mas é isso, o mundo girou Você se enganou E acabou sozinha Sozinha, sozinha E a culpa não foi minha Não foi minha, não foi minha Quando você decidiu partir Você nem imagina o quanto eu sofri E agora que decidiu voltar Mas outra pessoa ocupou o seu lugar Por favor não deixe de me manipular Quando você me disse adeus Você nem imagina o quanto doeu Mas é isso, o mundo girou Você se enganou E acabou sozinha, sozinha, sozinha E a culpa não foi minha, não foi minha, não foi minha Quando você decidiu partir Você nem imagina o quanto eu sofri E agora que decidiu voltar Mas outra pessoa ocupou o seu lugar Por favor não deixe de me manipular 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 Oh 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto